Fala galera do nosso canal, eu sou o Sérgio Caixeta, vocês têm dicas de direito eleitoral com o Sérgio Caixeta. Hoje a gente vai falar aqui sobre as agregações das sessões provisórias necessárias para adequar a normatização do TSE em virtude da redução das urnas, beleza? Esse vídeo está direcionado apenas ao TRE Goiás, beleza? Porque apenas o TRE Goiás, que eu saiba, tem esse laboratório de inovações e eu vou falar especificamente desse, beleza? Você vai clicar aqui em laboratório de inovações, quando você clicar vai aparecer essa página aqui, certo? Vocês vão clicar aqui, locais de votação, locais de votação. Quando vocês clicarem aqui em locais de votação, vai aparecer essa página aqui, beleza? E aí vocês vão clicar em aqui, ó, cenário das eleições, cenário suficiente, certo? Cenário suficiente. Quando você clicar em cenário suficiente, vai aparecer essa página, travou aqui, vai aparecer aqui, ó, estatística de otimização, tá vendo? Beleza? Então, quando vocês clicarem em cenário suficiente, vai aparecer aqui, e aí vocês vão clicar aqui, ó, detalhamento, aqui, ó, detalhamento. Por isso eu achei um pouquinho difícil de achar, mas isso aqui é fantástico, o pessoal da estatística tá ultra master plus de parabéns, fantástico. Aí vai aparecer aqui, ó, você vai filtrar a sua zona eleitoral, no caso, o meu aqui é a 31. Eu não vou filtrar o município, mas se você quiser, você pode filtrar o município. E o próprio sistema vai te dizer, ó, em Gameleira de Goiás, tem quatro sessões necessárias, três, um excedente. Essa eu tenho que fazer a agregação, obrigatoriamente eu tenho que fazer a agregação. Ou fazer o TTE, né? Mas eu não vou fazer TTE, eu vou fazer sempre a agregação, porque eu tenho medo de eleitor ficar perdido no dia da eleição. Tem seis locais, tem um excedente, cinco. Então, onde tiver esse excedente aqui, ó, você tem que entrar. Quando tiver zero, não, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu tenho um local que tem oito, só quatro são necessários, quatro eu tenho que agregar. E aí, se você quiser essa tabela aqui, seguir essa tabela, no meu caso aqui são 111 sessões, vai cair para 91, 21 agregações tem que ser feitas, infelizmente. Beleza? Vai ficar mais cheio, mas é a opção que a gente tem, a gente tem que seguir, porque quem, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Beleza? Então é aqui, ó, nessa planilha aqui, ó, atenção ao excedente. Onde tiver excedente, você tem que clicar e ver as agregações. Fora isso, você tem que tirar o relatório de eleitores aptos por sessão, para fazer essa análise mais detalhada. Eu prefiro tirar lá. Foi lá que eu tirei e olhei. Beleza? Um abraço a todos vocês, se puderem, se inscrevam no nosso canal.